Com relação a essa questão da imodiluição de pacientes hospitalizados, é uma questão que você sempre tem que perguntar quando o paciente está consciente ou tem uma pessoa do lado e o paciente está com acesso e está fazendo uso do soro fisiológico, né, para hidratação. Amostras coletadas nesse braço, onde o paciente está com acesso, é uma amostra que vem extremamente diluída. Então, você tem um falso quadro de anemia ali, você pega a amostra que é paciente, você olha o meu grão e fala assim, gente, esse paciente está morrendo de anêmico. Aí você chega lá, o paciente está coradinho, o paciente está bem, mas a verdade é uma amostra coletada de forma inadequada, porque acaba que você tem a diluição das hemácias ali, do sangue, né, dos fatores sanguíneos, nessa concentração de soro fisiológico que o paciente está usando ali. Então, uma coisa que a gente sempre chama atenção é, vai fazer coleta de paciente que está hospitalizado, pergunta ao paciente, por acaso nesse braço aqui, né, teve soro, infusão de soro nesse braço, infusão de medicamento, conversa com o paciente, se o paciente não pode responder, conversa com o acompanhante, se o acompanhante não pode responder, conversa com a enfermagem, para não correr esse risco, porque isso já aconteceu e a gente olhar, e aí vem aquela questão de comparar os resultados anteriores. No hospital é mais fácil fazer isso, porque a gente faz o exame todos os dias, né, é mais fácil fazer isso, mas essa aqui é assim, então você compara, aí você pega o resultado do paciente um dia e compara com o exame anterior, mas a gente não está batendo, tem alguma coisa errada aqui. E aí E aí E aí